Olá, começa agora o nosso mandato, o informativo da deputada federal Paula Belmonte. A comissão especial do Fundeb está se aproximando da aprovação do texto final. A deputada Paula Belmonte participou das sessões essa semana e defendeu que os recursos cheguem a quem mais precisa. Paula também liderou a reunião da Comissão Externa de Políticas para a Primeira Infância. Os parlamentares debateram com especialistas como fornecer mais assistência às crianças. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, recebeu a deputada para tratar do biene da Primeira Infância. A Paula quer a colaboração do Poder Executivo para que o debate seja amplo e traga mudanças reais. Você já assistiu a série Brasília 60 Anos? Estamos mostrando personagens com histórias inspiradoras da capital. Para assistir, é só acessar youtube.com.br paulabelmonteoficial. O nosso mandato termina aqui. Até a próxima semana. Tchau!